Trafegar com excesso de peso não traz vantagem alguma pra você, viu parceiro? Além de comprometer a sua segurança e das pessoas que dividem a estrada com você, o cargueiro vai consumir mais óleo diesel e o excesso de peso vai causar o superaquecimento dos talões, provocando danos irreversíveis à borracha. Então, parceiro, pra não comprometer os borrachudos do seu cargueiro, ande sempre com o peso de balança. Na dúvida, abra o porta-luva e dê uma olhadinha no manual de proprietário do seu cargueiro.